Olá, bom dia! Vamos falar hoje o nosso kit aqui repetidor de GPS, tá? Ele é destinado para ambientes onde você tem uma laje, um prédio, um subsolo e não tem sinal de satélites, tá? Então nós desenvolvemos um kit aqui que vai uma antena externa, que pega os sinais de satélites, passa por um amplificador e projeta os sinais de satélites interno, né? E com isso fica assim possível utilizar sistemas de GPS, sistemas de localização, autenticação de cartões digitais, e CNPJ, e CPF, enfim, tudo que depende dos sinais de satélite aqui, tá? Sincronismo de celulares, clocks, bolsa de valores, etc. Então ele vai com um carregador aqui, né? 110, 220 volts. Agora vamos explicar as partes aqui, depois a gente vai mostrar ligado no vídeo a seguir a este aqui, tá? Ó, vai uma antena interna, tá bom? Para fixar na parede, né? Pode ser na horizontal ou na vertical. Vai um kit aqui de parafusos e chumbadores, né? Para as antenas, para o módulo de GPS e para a antena externa. Aqui vai uma antena externa, tá vendo? Ela é amplificada, vai de 28 a 30 dB, opera nessa posição aqui, tá? Ó, fixar na parede Q, o conector N, é uma antena ativa amplificada, tá bom? Aí vem aqui o nosso módulo repetidor de GPS, ele é todo blindado, né? Aqui a parte vermelha onde vai entrar a antena externa, tá bom? Uma fonte aqui bivolt, 110, 220 volts aqui, é mais do que o suficiente. Para esse cliente específico aqui foi um kit de 5 metros de cabo, um outro kit aqui, de 15 metros de cabo. Aqui o cartão da nossa engenharia, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado aqui, tá bom? E é isso aí, pessoal. Aí no vídeo seguinte, você vai ver aqui a demonstração do equipamento funcionando aqui com sinais de GPS. Para o Zindor aqui, tá? Ele foi ligado aqui na janela, né? E o tempo hoje está melhor, mas estava um tempo super nublado e chuvoso no período de teste lá, tá bom? De um dos períodos, né? O outro foi feito com dia seco também. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, ó. Aproveita aqui, inscreve-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários. Kit repetidor de GPS. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, com mais de 8 anos de mercado. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, hein? Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.